Olá a todos, vamos para as nossas atualizações climáticas de hoje. Acho que um ponto de atenção são as chuvas previstas principalmente entre quinta e sexta-feira sobre áreas da região sul do Brasil. Teremos um novo sistema se formando e levando chuvas que poderão ser bastante intensas sobre áreas do Rio Grande do Sul, principalmente na faixa leste e norte do estado gaúcho, áreas de Santa Catarina e também sobre a região mais sudoeste do Paraná. Os volumes de chuvas podem ser bastante expressivos. Já viemos aí de um final de semana com temperaturas, com chuvas bastante intensas, melhor dizendo, sobre essa região do Paraná onde alguns pontos registraram volumes superiores a 300 milímetros acumulado. E há a expectativa então de que esses próximos dias possam ser marcados por chuvas volumosas na região novamente, o que segue atrapalhando principalmente a colheita do trigo no Rio Grande do Sul e também finalização do plantio do milho, bem como aí ao plantio da nova safra de soja, principalmente em áreas ali de Santa Catarina. Esse sistema deve chegar também à região sudeste do país ao longo do final de semana, mas as chuvas continuam ocorrendo de maneira mais irregular. Então mesmo durante esses próximos dias, existe a possibilidade de chuva sobre toda a região sudeste, com variação de volumes entre áreas, e na região central do Brasil as pancadas de chuvas ganham mais intensidade durante esse próximo final de semana. Até lá podem acontecer chuvas, mas muito pontuais, muito mais irregulares. E esse sistema deverá ser o primeiro a chegar a áreas também do Mato Piba, provocando chuvas um pouco mais abrangentes sobre áreas do oeste da Bahia, Tocantins, sul do Piauí, e regiões também mais ao sul do Maranhão. Mas fiquem bastante atentos, porque apesar dessas chuvas acontecerem em grande parte do Mapito, podem ser chuvas mais irregulares, com variação de volumes, como a gente vem observando na região central nessas últimas semanas. Em áreas do Mato Grosso, Rondônia, sul do Pará, as chuvas também devem acontecer ao longo desses próximos dias, na forma de pancadas pontuais, mas no final de semana as chuvas devem ganhar um pouquinho de intensidade também sobre essas regiões. E de maneira geral, o mês de novembro, ele começa a ser marcado por chuvas mais frequentes sobre a faixa centro-norte do Brasil, porém com essa irregularidade, principalmente pensando em termos de volume. As temperaturas também seguem elevadas, principalmente nesses períodos sem chuvas. Então, o fator térmico tem sido um problema esse ano e vai continuar assim, pelo menos durante toda a primavera. O Iaihara apresenta mais soluções para o seu manejo. Os fungicidas Sogoi e Fusão receberam o registro para a anomalia da soja, para a proteção completa do seu cultivo. O Sogoi é um fungicida premium mais completo do mercado, com tripla ação no controle das principais doenças da soja. E o Fusão apresenta rápida ação e alta performance no controle de doenças, protegendo a produtividade da soja. Então, para saber mais, acesse agora mesmo, www.ihara.com.br. Lembrando que este é um ano onde o tratamento fitossanitário deve receber bastante atenção. Até a próxima!